Um, dois, três, meia, já! Ah, moleque! Olha aí, tomando um suquinho da hora, ó! Égua! Olha, teus Helena! Você sabe que eu só me sou em você Você diz que eu sou em mim Rapaz! Como se, se é assim, você tem que largar a mão de mão Solgar essa boca verde e paixão É o amor doido, é vingido, só desistir Olha, olha! É Igor, ele luta capoeira, deus Helena! Olha aí! Ele luta jiu-jitsu, olha! Rapaz! Terminou, meu filho! Bora, terminou! Bora! Música Música Música